...neste fim de semana para celebrar a chegada da bebê real. Um dia depois do nascimento da nova princesa, o avô dela, o príncipe Charles, fez uma visita acompanhado da esposa, Camila. A mãe de Kate Middleton, Carole e a irmã Pipa também foram conhecer a bebê. A princesa nasceu no começo da manhã do sábado. O príncipe George visitou a irmãzinha no mesmo dia. Algumas horas depois, Kate deixou a maternidade e foi para a residência oficial. A nova princesa é a quarta na linha de sucessão do trono. Antes dela vem o avô, o pai e o irmão mais velho. Os súditos estão curiosos para saber o nome da filha do casal real. Entre os apostadores de Londres, Alice e Charlotte são os mais cotados. Vitória e Elizabeth também estão entre os preferidos. São nomes de rainhas importantes na história inglesa. Diana, nome da avó que morreu em 1997, corre por fora. A expectativa é que o anúncio aconteça amanhã, mas pode até demorar alguns dias. Uma coisa é certa, a decisão vai precisar do aval da mãe recente mais feliz da Grã-Bretanha. É como se fosse um conto de fadas. A plebeia entra para a família real, chega ao Palácio de Kensington e encanta o mundo. Mas quem é de fato Kate Middleton? É o que você vai ver agora na verdadeira história. O título oficial é Duquesa de Cambridge, mas para a Inglaterra e para o mundo, ela é a princesa de um conto de fadas. Kate Middleton era uma jovem tímida, alvo de gozações na escola. É descendente de uma família de operários de minas de carvão. Uma estudante que sonhava com um príncipe. Kate encontrou o amor nos corredores da faculdade. Ninguém menos que o herdeiro da monarquia mais badalada do planeta. Mas o sonho de muitas mulheres fez Kate enfrentar momentos difíceis em busca de um final feliz. Uma cinderela da vida real que se tornou mãe do futuro rei da Inglaterra. Catherine Elizabeth Middleton nasceu na Inglaterra no dia nove de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois. É a filha mais velha do casal, Carol e Michael Middleton. Ela não nasceu com sangue nobre. Vem de uma família de operários de minas de carvão. Os pais foram funcionários de uma companhia aérea. Enriqueceram depois de abrir uma empresa de produtos para festas infantis na internet. Numa época em que esse tipo de serviço ainda era pouco explorado. Foi um sucesso. Com o dinheiro, a família pôde colocar a filha mais velha numa das melhores escolas da Inglaterra. Quando era criança, Kate era tímida. Apesar de boa esportista, não era popular entre os colegas. Nessas imagens, Kate aparece encenando uma peça na escola. Ela é uma jovem apaixonada por um príncipe chamado William. Enquanto isso, os Middleton faziam fortuna. A família decide matricular Kate numa escola ainda mais cara. Kate chegou a sofrer bullying e foi transferida mais uma vez. Saiu determinada a não ser mais o patinho feio da escola. Mudou o cabelo e começou a usar maquiagem. Como outras jovens inglesas, ela sonhava com o príncipe. Na época, William estava com 16 anos. Conta a lenda que Kate tinha um pôster de William no quarto. Ela nega a história até hoje. Bem-vindos a vocês. Mas a jovem Kate tomou uma decisão que fez o príncipe do pôster virar de carne e osso. Em 2001, ela se matriculou no curso de História da Arte na Universidade Escocesa de St. Andrews. Corria um boato de que o príncipe William iria fazer o mesmo curso. Quando ele se matriculou, a cidade escocesa parou para ver o príncipe. E o destino deu uma mãozinha para aproximar William de Kate. Os dois foram parar no mesmo dormitório na universidade. E contam que ficaram amigos? Nessa época, Kate namorava um outro garoto. O primeiro ano na universidade foi difícil para William. Ele se sentia sozinho e infeliz. Pensou em desistir do curso. Foi Kate quem incentivou William a continuar. William ficou na universidade, mas ainda considerava Kate apenas uma amiga. Um desfile de moda beneficente na universidade mudou tudo. Kate foi chamada para desfilar. William estava na plateia. Ela entrou na passarela assim, com o vestido transparente, deixando a lingerie à mostra. William não escondeu a empolgação. Os amigos contam que naquela mesma noite, o príncipe decidiu se aproximar. Eles foram para uma festa e William beijou Kate. Mas a reação dela não foi como ele esperava. Ela namorava outro e não quis se envolver com William. Mas aquele beijo mexeu com Kate. Pouco depois, ela terminou o namoro e deu uma chance a William. Um período desafiador para Kate. Precisava manter o relacionamento longe da imprensa. E os dois namoraram em segredo por dois anos. Até Kate ser fotografada durante uma viagem com a família real. Ela começou a ser assediada pela imprensa e teve que lidar com o novo status de namorada de um príncipe. Kate e William se formaram juntos. Mas agora o problema era outro. William queria seguir carreira no exército e ser piloto. E foi para um acampamento militar. Não sobrava muito tempo para o namoro com Kate. E ela tinha que encarar os fotógrafos sozinha. Era o mesmo problema enfrentado antes de morrer pela mãe de William, a princesa Diana. A imprensa deu um apelido maldoso para a jovem. Algo como Kate a espera. Como se a única coisa que ela fizesse na vida fosse esperar por um pedido de casamento do príncipe. Os dois decidiram passar um tempo no resort em Ibiza, na Espanha. E voltaram felizes. Kate arrumou um emprego numa loja de grife. Tudo parecia bem de novo. Mas segundo os tabloides ingleses, o status social inferior da família de Kate incomodava a realeza. Além disso, o tempo na academia militar mudou o William. Ele passou a ser visto em boates, bêbado e com várias garotas por perto. Kate ficou desapontada e William sentia a pressão. Em abril de 2007, Kate recebeu um telefonema de William. A história da Cinderela real parecia chegar a um final triste. Os dois terminaram a relação de cinco anos. A Kate estava determinada a dar a volta por cima. Voltou a frequentar a noite de Londres com roupas sensuais. E começou a ser fotografada com outros rapazes. A mensagem para William era clara. Veja o que você está perdendo. Deu certo. Oito meses depois, os dois reataram o romance. William começou a trabalhar como piloto da Força Aérea Real numa ilha remota no país de Gares. Kate foi junto. Durante uma viagem romântica ao Quênia, depois de nove anos de namoro, veio o pedido formal de casamento. O anel de noivado que William deu a Kate pertenceu à mãe dele, Dayana. Ela conta que ganhar o anel de safira e diamantes, que foi da princesa Dayana, a deixou emocionada. Na anúncio oficial do noivado, outro item, azul, também chamou a atenção. O vestido de Kate encantou as súditas, que logo correram para as lojas em busca de um igual. O traje era de uma estilista brasileira, Daniela Relayel. Em trezentos e cinquenta anos, Kate era a primeira plebeia a se casar com um príncipe na Inglaterra. Ela entrou para a história quando atravessou o corredor da Abadia de Westminster em vinte e nove de abril de dois mil e onze. Três bilhões de pessoas, em todo mundo, assistiram a garota tímida que sofria bullying virar princesa. Kate passou a fazer aparições em compromissos internacionais e chamava a atenção pela elegância. Até hoje, ela faz questão de misturar grifes caras com roupas baratas de lojas de departamento. Um ano depois, em setembro de dois mil e doze, Kate e William se envolveram no escândalo. Uma revista francesa publicou fotos dela de topless numa viagem com o marido. Quando a poeira baixou, o debate passou a ser outro. Quando o casal teria um bebê? Em dezembro do mesmo ano, Kate foi internada com náuseas e vômitos. Semanas depois, a duquesa já entrava barriguinha. Ela estava grávida. E mais elegante do que nunca. Kate continuava a aparecer nos compromissos da família real totalmente disposta. O sexo da criança foi mantido em segredo durante todo o tempo. No dia vinte e dois de julho de dois mil e treze, Kate deu à luz um menino em Londres. Foi no mesmo hospital onde a princesa Diana teve William e Harry. O pequeno príncipe recebeu o nome de George, tradicional na realeza britânica. Kate e William fazem questão de passar a imagem de uma família comum. E sempre aparecem em público cuidando do filho. Em julho, o bebê real vai fazer dois anos. No ano passado, o casal anunciou que Kate estava grávida mais uma vez. Kate virou duquesa e mãe de família real. Mas não perdeu o jeito de garota simples, qualidade que conquistou o William e o mundo todo.